Muito bom! Agora nós vamos falar sobre os modelos probabilísticos de processamento de linguagem. Primeiro, a gente tem que deixar bem claro o que é probabilidade. Para a gente, probabilidade é um resumo, é um número que encapsula toda uma configuração. Então, o que que é uma configuração aqui? Em geral, a gente está a probabilidade de alguma coisa dado outras. Essa uma coisa dado outras, o que a gente vai prestar atenção são os parâmetros do nosso modelo. Existem vários modelos probabilistas, cada um deles escolhe um tipo diferente de parâmetro. Ele olha para uma outra situação. E aí, para cada um desses parâmetros, a gente dá um valor e é isso que define um modelo probabilista. Isso aqui está muito genérico, mas vamos com calma explicar. A primeira classe de modelos são os modelos marcovianos, são modelos de transição de estados. A gente tem uma série de estados e tem uma probabilidade de pular de um estado para o outro quando alguma coisa acontece. Então, por exemplo, aqui nós temos que a gente enxerga fenômenos como transição de estados. Modela o todo mundo como transição de estados. E à medida que você vai pulando de um estado para o outro, você forma uma cadeia. E isso aqui se chama cadeia marcoviana porque ele segue a hipótese de Markov, onde a probabilidade de transição para o próximo estado depende apenas do estado atual. Você tem uma cadeia que você vai pulando por vários estados, pouco importa por onde você passou. para onde você vai agora, a probabilidade de você ir para algum dos estados alcançáveis a partir do estado atual só depende do estado atual e de mais nada. Então, isso aqui é descrito pela seguinte regra de Markov, que o próximo estado, que é o estado no instante I mais 1, depende do estado I, tem o estado I menos 1, etc, etc. Mas isso aqui está dizendo que ele independe do estado I menos 1, I menos 2, I menos 3, até. A probabilidade do estado seguinte só depende do estado atual. Então, por exemplo, aqui nós temos uma cadeia de Markov, uma posição de estados sobre o mercado. mercado. Então, eu tenho mercados em alta, mercados em baixa e mercado estagnado. E aqui, então, por exemplo, se eu estou no mercado em baixa, a chance de o mercado estagnar é 5%. A chance de ver o mercado em baixa é 80% e a chance de subir, de passar por um mercado em alta é de 15%. Então, o próximo estado do mercado não depende da história, depende só do estado atual. A mesma coisa para todas essas transições aqui, a soma das probabilidades que saem de um determinado estado, soma 1. Então, em processamento de linguagem natural, a gente pode usar cadeias de Markov, por exemplo, para etiquetagem morfossintática. Então, se eu estou numa palavra cuja etiqueta morfossintática é determinante, a chance do próxima palavra ser um determinante é 1%. De ela ser um nome, é alta, é 80%. De ser um verbo, também existe, é 18%. E de ser uma preposição, é baixa, é 1% também. Mesma coisa aqui para o nome, a chance, se eu estou numa palavra que é um nome, um substantivo, a chance do próxima palavra ser um determinante é 5%, um outro nome 30%, um verbo 40% e uma preposição 25% e assim por diante. Isso aqui nos fornece um modelo em que a gente pode trabalhar em cima dele algoritmicamente. Apesar do que a gente, nessa breve visão, a gente não vai ver exatamente como se faz isso, tá? Então, agora, o que a gente pode fazer é uma etiquetagem morfossintática de ordem 2, tá? Então, agora o próximo estado não depende mais só do estado atual, mas dos dois últimos. Então, é de como se eu compactasse os dois últimos estados num estado atual. Essa é uma forma de começar a levar em consideração um pouco mais de contexto, um pouco mais de passado. Então, agora eu tenho um estado que não diz que a palavra atual é D, eu disse que a atual é D e a anterior era D também. A chance de continuar da terceira palavra seguinte ser D é um milésimo, tá? 0,1%. De ser nome, 80%. De ser verbo, 18,8%. De ser preposição, mais 1%. Mesma coisa, é D, N. Vocês podem ver que as probabilidades se esmiuçam mais, a gente tem um pouco mais de precisão. Só que aqui, o número de linhas da tabela aumenta também. Então, se antes eu tinha 4 linhas, agora eu vou ter 4 ao quadrado, que vai ser 16. Se eu tivesse 3 estados, seria 4 ao cubo. Então, ela tem um crescimento muito rápido, um crescimento exponencial aí, que de 4 vai para 4 ao quadrado, depois vai para 4 ao cubo, ou para 4 à quarta, etc. Então, não é uma forma muito boa de lidar com contextos passados. A cadeia de Markov, mas ela funciona bem para os fenômenos que têm um horizonte limitado. A gente não precisa olhar muito para trás para decidir. Se eu puder olhar para um ou dois estados no passado e ter uma boa decisão de para onde que eu estou indo, aí esse modelo é um modelo adequado. Então, em geral, a gente tem o problema de encontrar qual é a sequência mais provável escolher, né? Então, quando eu vou etiquetar uma palavra, eu, dadas as palavras e a sequência delas, eu quero saber qual é a sequência de etiquetas mais provável. A gente, para fazer isso, a gente usa uma coisa chamada o algoritmo de Viterbi, que infelizmente a gente não vai ter tempo de ver aqui, mas só para mencionar, tá? Então, e é um algoritmo que é facilmente expansível para sequências de 2, 3 ou 4, só que como eu falei, o tamanho das tabelas vai crescendo exponencialmente, tá? Então, o tamanho da janela é o problema aqui, de quanto passado que eu consigo olhar pagando um preço aceitável, tá? Então, a complexidade, como eu falei, é exponencial e é insensível ao mundo fora da janela. Se você, alguma coisa, se eu estou olhando para um passado de tamanho 2, alguma coisa acontece no passado há 3 palavras, 4 palavras atrás, por mais estranho que seja, a gente não percebe ter uma expressividade limitada aqui, tá? Outro modelo estatístico interessante é o modelo de enigramas, tá? O que a gente chama de enigrama, tá? A ideia básica é ignorar a sequência de palavras do texto. Isso aqui não é processamento de texto, é processamento de palavras. A gente põe tudo dentro de um saco, tá? Como um multiconjunto em que cada palavra está associada a uma contagem, quantas vezes ela aparece, tá? É uma coisa muito básica assim, tá? Então, cada elemento é uma sequência de n tokens, por isso que é enigramas, tá? Então, eu posso pegar uma palavra, sequência de duas palavras, sequência de três palavras, sequência de n palavras. Token aqui é no significado de palavras, mais tarde a gente vai explicar por quê, tá? Então, a ideia básica é transformar isso num saco de palavras ou num saco de elementos, sequências de duas ou três palavras, conforme elas aparecem no texto. Então, por exemplo, eu tenho um texto aqui, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, tá? Então, no modelo de enigrama, que é um grama, eu tenho atirei a corre uma vez, gato duas, mais uma, morreu uma, não, uma, não, ou duas e pau uma, tá? Se eu transformar isso num modelo de bigrama, tá? Eu tenho, atirei o, uma, ou pau uma, pau no, uma, etc, etc, etc. Aqui só tem, os bigramas só ocorrem uma vez aqui, não tem bigrama repetido. Antes eu tinha algumas palavras como o e gato, que repetiam duas vezes, mas quando a gente olha para bigramas, eles ficam únicos. Então, os dados são capazes de ficar mais esparços nesse caso. Trigramas, eu posso aqui, no caso do trigramas, levar em consideração, inclusive, que a palavra acontece no início da sentença. Então, aqui eu tenho um símbolo inicial para o início da sentença. Então, eu tenho um trigrama que é o início da sentença, atirei o. Isso aqui ocorre uma vez. Se os bigramas aconteciam um só cada vez, os trigramas, obviamente, vão acontecer um só cada vez. E, no final, também posso, inclusive, levar em consideração o fim da sentença, se eu assim desejar. Eu posso levar dois inícios de sentença, dois fins de sentença, para ter um trigrama que tem IN0, IN1 e atirei, por exemplo. Posso colocar isso no meu modelo. Em geral, a gente faz isso mesmo. Mas só para mostrar aqui para vocês que nos trigramas, os dados ficam mais esparsos que nos bigramas, que ficam mais esparsos que no unigrama. Dificilmente você vai passar de tetragramas, de enigramas com N igual a 4. Então, exemplo de aplicação, análise de sentimento. Você quer calcular o sentimento aqui? Na verdade, só tem três sentimentos que a gente, em geral, presta atenção. Aquele texto está falando bem de alguma coisa, o texto está falando mal de alguma coisa, ou o texto é neutro, tá? Então, você quer saber qual a probabilidade de um desses sentimentos, positivo, negativo e neutro, dado, condicionado na ocorrência, por exemplo, de bigramas, ou de unigramas, ou de trigramas. Com unigrama não funciona muito bem, com bigrama já funciona bem melhor esse modelinho aqui. Com trigramas já começa a ficar esparso demais. Então, aqui a gente tem uma flexibilidade entre esparcidade e quantidade de contexto que a gente quer pegar. O contexto aqui que a gente consegue pegar é o contexto de duas palavras só, nem mais nada. Também é um fenômeno de janela limitada, tá? Então, por exemplo, a probabilidade do sentimento ser positivo, dado que eu encontrei o bigrama, atirei ou é 10%. A probabilidade do sentimento ser neutro, dado que eu encontrei, atirei ou é 20%. A probabilidade do sentimento ser negativo, dado que eu encontrei, atirei ou é 70%. Vocês veem que eu atirei o pó no gato é uma musiquinha bastante negativa, aí é uma crueldade com o gato. Muito bem. Então, e o sentimento do texto é o argumento, no caso aqui, o sentimento, eu vou calcular aqui, que faz com que o produto de todos os bigramas no texto tenha a probabilidade do sentimento dado bigrama máxima. Então, eu vou fazer para todos os bigramas. Positivo, multiplico as probabilidades. Todo negativo, multiplico. Todos os neutros, multiplico. E no final, eu vejo qual desses tem a probabilidade máxima, tá? E esse é o sentimento que eu vou atribuir à sentença. É uma forma bem simples de fazer uma aplicação de análise de sentimento, tá? Mas tem alguma eficácia por aí. Hoje em dia tem técnicas bem melhores, mas isso aqui no começo, até que foi um modelo muito simples para conseguir um resultado decente. Por decente também é relativo aí. E, com isso, a gente pode fazer aprendizados supervisionados. Ou seja, eu tenho um corpus de treinamento, que é uma coleção de textos, cujo sentimento já foi classificado. Eu tenho, sei lá, músicas ou, sei lá, avaliações sobre carros, ou críticas de filme de cinema. E essa crítica que eu falo, essa crítica aqui é positiva. Ou, pelo menos, essa sentença aqui do texto é positiva. Essa outra sentença é negativa. E aí eu vou, a partir dos bigramas ou dos enigramas, vou tentar maximizar, ver qual deles tem, qual dos sentimentos daqueles três, me gera uma probabilidade de tamanho máximo, de magnitude máxima aí. E é assim que a gente vai fazer. No caso do aprendizado, a gente vai contar quantos bigramas no texto classificado por sentimento, e eu tenho um conjunto de sentenças aqui, e contar o número total de bigramas no corpus. Então, eu vou contar quantas vezes, vou pegar todos os bigramas, vou contar quantas vezes ele aparece com sentimento positivo, com sentimento neutro, ou numa frase com sentimento negativo. Essa é a probabilidade de aquela sentença ter um sentimento tal, dado a ocorrência daquele bigramo. É bastante simples isso aqui, é pura contagem. E, agora, vamos sofisticar um pouco mais o modelo. Nós vimos que as gramáticas, quando aplicadas a línguas naturais, elas podem exibir ambiguidades. Então, uma forma de distinguir ambiguidades, resolver essas ambiguidades, é por meio de probabilidades. Da mesma forma como a gente atribuiu sentimento por probabilidade, a gente vai atribuir sentido, ou qual seria a análise sintática mais provável, através de modelos probabilísticos. Como é que a gente faz? Eu tenho uma gramática ambígua aqui, e eu atribuo probabilidades a elas. Aqui, as regras agora têm probabilidades. De tal forma que as regras, com a mesma cabeça, então, o S aqui tem 1%, tem 100%. Probabilidade 1. O sintagma nominal, a soma das probabilidades dele, dá 100% também. O sintagma verbal, a mesma coisa. A soma das probabilidades aqui, dá 1. De tal forma que, fazendo umas contas determinadas aqui, dado uma árvore, eu consigo atribuir uma probabilidade para que a análise desta sentença, ou seja, a construção dessa árvore, tenha uma determinada probabilidade. Então, por exemplo, aqui, no caso do que eu vi um menino, o menino estava carregando o telescópio, a probabilidade é por volta de 1,2%. E, já o caso de eu ter usado o telescópio para ver o menino, a probabilidade aqui é 2,4%. Essa probabilidade é maior, e no caso, eu escolheria esta árvore como mais provável. Então, esta análise da sentença, com a sua consequente interpretação, de que eu vi um menino usando um telescópio, essa seria a escolha de análise para esta sentença, porque ela teve a maior probabilidade. Você vê que as probabilidades aqui dão bem baixinhas, mas isso é normal. Muito bem. Quais as propriedades dessas gramáticas probabilísticas? Bom, a gente quer resolver as ambiguidades sintáticas. É para isso que elas foram propostas. Então, ela está priorizando as estruturas, as árvores, de maior probabilidade. E ela está supondo independência de regras de alguma maneira. Na verdade, atrás das regras de aplicação aqui, existe uma espórtice de Markov escondida lá dentro também. Então, esse modelo, na verdade, ele constrói em cima das cadeias de Markov, só que a cadeia aqui é feita pela aplicação das regras gramaticais. Não é linear, ela bifurca assim, mas dá para fazer algo parecido. E o problema desse tipo de enfoque é que ele é incapaz de capturar interdependência entre as expressões em seu contexto. Como ele supõe dependência entre as regras e ele impõe uma certa cadeia de Markov, e aí ele está impondo uma janela para onde ele vai olhar. Então, quando o contexto cresce um pouco, ele já é incapaz de ver. E é por isso que as técnicas probabilísticas, no fundo, elas acabam fracassando quando os fenômenos linguísticos dependem de um contexto maior. E sempre tem uma categoria de fenômenos linguísticos que depende, que a gente chama, que tem uma dependência de distância ilimitada. Eu não sei o quão para trás eu tenho que olhar na sentença. Sempre tem fenômenos assim, e aí os métodos que olhem para um contexto limitado acabam fracassando aqui. Então, esses modelos todos são bons em alguns casos, mas eles batem no teto, eles atingem um limite, eles saturam a sua expressividade, porque eles não têm capacidade de capturar o contexto. Eu vou bater bastante nessa técnica de contexto. Só para falar, existem modelos probabilísticos avançados que antes dos tradutores por redes neurais era a tecnologia que dominava. Então, aqui, quando eu fazia alinhamento de textos paralelos para a tradução. Então, a gente calculava a probabilidade de Morgens, tomorrow, aqui, flie, ir, eu vou voar, então, inverte a ordem, etc. Isso aqui é uma sentença em alemão, sua tradução em inglês, não vou nem fazer de conta que eu sei falar alemão, mas só para mostrar para vocês que esse alinhamento de textos paralelos era feito em grandes quantidades. Aqui, a gente precisa fazer um treinamento supervisionado, dá muitas sentenças a tradução dela, o original em alemão, tradução em inglês e com muitos textos, que é uma característica que continua valendo nos nossos modelos, com muitos textos a gente consegue treinar modelos. No caso, aqui, um modelo de tradução baseado em probabilidades. Só para deixar exemplificado aqui, tá? Esse modelo era o melhor até que a gente desenvolveu uma tecnologia chamada rede neural com arquitetura encoder-decoder, que a gente vai ver nas próximas aulas.